O Eudes Soares de Almeida de 28 anos foi preso por volta das 4 horas da tarde de hoje na casa onde morava no Jardim Tamaraty 2. A equipe da Polícia Civil chegou até ele por meio de mandados de busca e apreensão e de prisão. Ele negou o envolvimento no crime. No dia da prisão do Juliano Dimas Gonçalves, logo após o roubo praticado no estabelecimento comercial polaco, nós já obtivemos as informações e o reconhecimento por vítimas de que o Eudes também estaria envolvido. Então as investigações transcorreram nesse sentido e nós representamos pela prisão preventiva dos autores. E hoje nós conseguimos localizá-lo em sua residência e demos o cumprimento à prisão. O Eudes Soares de Almeida estava foragido desde o dia 29 do mês passado, quando ele e Juliano Dimas Gonçalves entraram como clientes em um restaurante e pizzaria no centro da cidade e só anunciaram o assalto quando o estabelecimento ia fechar. Juliano foi preso pela Polícia Militar de Puyuna e o Eudes só foi encontrado hoje. Durante a entrevista, ele continuou a negar o envolvimento no crime e ainda foi cínico. Você realmente estava envolvido nesse roubo? Não, quero falar para a minha mulher que eu amo muito ela e o maior te amo. Um detalhe percebido pelos agentes policiais é a tatuagem no braço de Eudes, que faz alusão ao artigo 157 do Código Penal, que é assalto. Nós vamos dar o cumprimento ao mandato de busca e apreensão no sistema e encaminhá-lo para o presídio. Aí ele ficará à disposição da justiça e o inquérito será encaminhado juntamente com a oitiva dele, que deve ser feita nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto